Então assim, tem muita coisa pra acontecer porque ainda tem mais um split, tá ligado? Pra ano que vem. Depois desse split as coisas vão ser decididas de fato. Óbvio que eu lembro, pô. Como é que eu não lembro? Eu não fiz isso não. Você tá me confundindo, pô. Eu não fiz nada disso aí não, mano. Eu não lembro disso aí não. Eu não fiz nada disso.